Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, como vocês estão? Bem, espero. Bom, para mim é sempre um desafio estar aqui nesse lugar, né, este palco onde muitos pregadores já passaram, né, posso dizer primeiramente nosso pai fundador, Padre Jonas Habib, a quem eu quero pedir um aplauso a esse homem que já contempla a face de Deus e nos ensinou tão bem o caminho, né, só se perde aqueles que querem, porque escutamos tudo dele, ele nos mostrou o caminho e antes dele também a nossa mãe, a Virgem Maria, nos mostrou o caminho, ela que sempre nos leva a Jesus, ela que é a nossa intercessora, ela que é corredentora, ela que também nos ama e nos trata como filhos. Eu queria antes de começar o meu tema aqui, pedir aos meus irmãos Marcelo e Inácio para a gente cantar só o refrãozinho do hino do Terço dos Homens, porque esse acampamento é o acampamento do... Isso, por isso nós vemos aí, ó, ó que equipe linda aqui, ó, com a camiseta azul, com o Terço de Nossa Senhora, olha a capelinha, minha gente, vamos aplaudir a Mãe Rainha, que coisa linda! Então nós queremos cantar, ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, vamos cantar juntos? Ó Mãe do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda este mundo com terço dos... Amém! Obrigado Marcelo! E nós... Isso, aplauda! E eu fiz questão de cantar porque essa é a identidade desse acampamento, acampamento do Terço dos Homens e nós temos um hino, né, que também nos identifica. Bom, quero antes também de começar a minha partilha aqui, eu quero saudar Dom Gil, pedir sua bênção, obrigado Dom Gil por acompanhar tão bem, por ser essa referência, né, da CNBB para o Terço dos Homens, o Senhor é um pai para nós. Também quero saudar alguém que sempre está aqui, esse ano ele não pôde estar, que é o padre Vandemy, também quero, né, saudar ele porque está lá na Alemanha, assumiu outras responsabilidades e justo na data ele não pôde estar aqui, mas também é alguém que nós temos muito carinho. Saúdo também o Gleison Lozer, que esteve aqui ontem, não sei se está por aí ainda, acredito que já foi, né, mas ele também é o coordenador nacional do Terço dos Homens. Quero agradecer meus irmãos do Departamento de Eventos que se esforçaram para preparar, tudo que você está vendo aqui foi preparado para que você chegasse, recebesse essa graça de Deus e voltasse para sua casa assim, ó, cheio da graça para continuar sua caminhada e multiplicar. O ano que vem eu já espero que você pelo menos traga mais um para esse acampamento. Quem se compromete aí? Aí, algumas pessoas se comprometeram, então, deixa eu tirar uma foto aqui, né, das mãos levantadas e o ano que vem eu vou falar, ah, você falou que ia trazer mais um, cadê? Trouxe, quero também saudar os homens do Terço do Paraguai, minha gente. Eu estou atualmente na missão Canção Nova de Assunção no Paraguai, está aqui o meu irmão Diego, né, que também faz parte do Terço dos Homens lá, e nós estamos com esta empreitada, como gosta de dizer o padre Vandemir, com esta empreitada de cada vez mais expandir esse movimento que, ontem o Diácono estava falando, né, o senhor começou um grupo que está lá em Boston. Boston. Imagina a força de Deus, a força da intercessão de Nossa Senhora, não tem fronteira, não tem fronteira, e é isso que você também, como homem do Terço, deve ter na sua cabeça, expandir. Ah, Flávio, mas meu grupo é pequenininho e tal, não importa, reze, Deus fará. Nossa Senhora é quem traz os seus filhos. Acredito que você já escutou isso. Bom, eu sou Flávio Pinheiro, missionário da comunidade Canção Nova, estou na comunidade há quase 16 anos, né, aí em janeiro, vou completar 16 anos. Estão ali meus pais, ó, levanta aí pai, mãe, minha irmã, meus sobrinhos. Então, faz 16 anos que eu deixei minha casa para servir a Deus na Canção Nova, e jamais imaginava que hoje eu estaria em outro país, servindo a Deus, dando a vida pela evangelização. Então, é uma graça estar aqui hoje com a minha família, contemplando eles aí, né, e quando eu saí de casa, chorei muito, né, mas hoje a gente contempla os frutos da graça de Deus. E entrando já no nosso tema, né, desse momento, o nosso acampamento, a proposta do acampamento, o lema é Em Cristo, conversão, vocês lembram? Conversão, comunhão e renovação. Vamos repetir para ficar gravado? Em Cristo, conversão, comunhão e renovação. Três palavrinhas aí que o cristão, são etapas, são processos que o cristão tem que viver. Ontem, por exemplo, Diácono nos trouxe vários casos de conversão. Eu fiquei assim, maravilhado, né, com a história do homem da tornozeleira e tantos outros casos que o Diácono contou para nós e falou dessa conversão, desse encontro com Cristo que nós temos, que transforma a nossa vida, né? Convergir. Estou indo num caminho, que quase sempre é um caminho meio atravessado, né? E Deus me pega, eu tenho aquele impacto com Deus e aí a transformação acontece na minha vida. Mas também tem aqueles cristãos que ainda não se converteram. É estranho dizer, né? Mas dentro da igreja, tem pessoas que estão na igreja, mas não tiveram essa trombada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tiveram esse encontro. E a Canção Nova, né? Só aqui um parênteses. A Canção Nova existe para isso. Para evangelizar os batizados que não foram evangelizados. Proporcionar o encontro pessoal de cada pessoa com Jesus Cristo na força e na eficácia do Espírito Santo. Imagine a missão que nós temos. É grande, né? Porque tem aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas não sabem se vai, não sabem se fica. E a Canção Nova chega com a sua evangelização e fala, ô, vem comigo, vamos juntos, o caminho é bom. É difícil, mas é bom, né? É difícil a caminhada, como diz a música. Mas nós estamos aqui, estamos lutando, estamos vivendo cada dia. Cai, levanta, se esforça. Então, esse primeiro passo da conversão é superimportante. Ontem, aqui o Diácono falou sobre isso, o Sandro falou sobre isso, o padre Reginaldo Manzotti falou sobre a conversão. O que nós precisamos ter? Esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar toda a nossa vida, até a mentalidade. Você vê pessoas que pensavam A e depois do seu encontro com Jesus Cristo, tornaram a pensar B, né? Totalmente diferente. Por quê? Porque é o Cristo, a força do Cristo, que tem a capacidade de transformar as nossas vidas. Se não, nós continuamos na mesma. Imagina, né? Eu acredito que muitos passaram por isso, talvez não por querer, né? Mas imagina a frustração quando você cursa uma faculdade para ter uma profissão, uma carreira, e depois você não consegue emprego. Não é, às vezes, não é por nossa vontade, mas, às vezes, nós estamos na faculdade de nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente não se engaja. Fica ali cozinhando o galo e a vida passa. Então, atenção com isso. Eu preciso trilhar esse caminho sempre de conversão. É algo mágico? Pergunto para vocês, é algo mágico? Tem casos extraordinários, né? Como a gente vê, assim, Paulo, de perseguidor, passou a ser o perseguido, porque ele aceitou a Jesus. Foi um caso extraordinário da pessoa que estava nas drogas, era um traficante, e, de repente, encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo e muda a sua vida. Mas, mesmo estes, também continuam no processo de conversão. Ele teve aquele primeiro encontro que foi impactante, transformou, mudou a mentalidade, mas, se ele não tomar cuidado, ele volta a se lambuzar na lama. Não é verdade? Então, esse processo vai durar a vida inteira. para mim, que sou missionário, para todo mundo aqui, todo mundo está lutando. Você vê? Tem uns mais bonitos, assim, que nem eu, uns mais feios, uns outros, né, mais ou menos. Estou brincando com o Elasio aqui. Mas, todo mundo, feio ou bonito, está caminhando para a conversão. Tem que buscar, minha gente. Tem que buscar. o teu impacto, o teu encontro com o nosso Senhor vai te ajudar a dar esse primeiro passo, esse, né, agora eu vou. Mas, e depois? Caminhando um, dois, três anos e tal, aí você começa a querer voltar. A querer voltar na vida velha. Por quê? Tem uma irmã de comunidade que ela diz assim, o homem velho agoniza, mas não morre. Está ali, está quase morrendo, mas, se a gente der, que nem a história do cavalo ontem, se der uma injeçãozinha, um remedinho para ele, ele vai levantar e vai te derrubar. Então, muito cuidado. Esse caminho é constante. E, o que que eu tenho depois desse passo de conversão, o que que eu tenho que buscar? A minha comunhão com Deus. É ela que me vai fazer permanecer na graça de Deus. Essa comunhão que nós precisamos buscar diariamente, a canção nova e todas as obras de Deus, são um instrumento dentro da igreja para te proporcionar essa comunhão com Deus. Me converti. E agora, quem vai me ajudar? Quem vai me fazer permanecer? Primeiramente, Deus, Nossa Senhora e o Espírito Santo. E a canção nova. Eu digo canção nova porque estou aqui. mas a canção nova é esse meio, essa ferramenta que é utilizada por Deus. Eu lembro muito bem que em algumas pregações, Padre Jonas falava que nós somos apenas o cano aonde a água passa. O cano onde a graça de Deus está passando ali. Então, muitas vezes, vai ser utilizado um cano que não está muito limpinho ali não, mas a graça está passando e ao mesmo tempo que essa graça, que essa água do Espírito Santo passa nesse cano que não está muito limpo, vai limpando ele também, vai desaguando em outras pessoas. Essa comunhão é gerada e nós precisamos constantemente. A comunhão é uma constante em Deus. o que é a comunhão? Comunhão, fui buscar lá uma definição, é fazer algo em comum, é intimidade, é caminhar juntos, é ser próximo. É, uma palavra que está em alta agora, sinodalidade. Alguém sabe o que é sinodalidade aí? Quem sabe dizer? sinodalidade é justamente caminhar juntos, é sinônimo de caminhar juntos. O Papa promoveu esse tempo sinodal dentro da igreja, que maravilha, porque ele fez algo diferente. Não sei se chegou para você, mas para mim chegou um questionário da igreja, da Santa Sé, querendo me escutar. eu falei, meu Deus, estou chique demais, o Papa está querendo saber minha opinião, estou bem na fita. Então, ele promoveu esse sinodo, justamente, e uma das etapas do sinodo é justamente escutar, a escuta. Depois, aí, vai se reunir os bispos e tal, e vão chegar nos consensos daquelas tantas situações para decidir que rumo que a nossa igreja vai tomar diante de tantos desafios hoje que nós enfrentamos no mundo. Todo este movimento da igreja também nos impulsiona a uma comunhão com Deus. Essa sinodalidade dizer assim, caminha com Cristo, vamos junto, diz aí para o, para esse, para essa pessoa linda que está do seu lado aí, vamos caminhar juntos? Isso, o terço dos homens já é um sinal ali de sinodalidade, os homens se reúnem, caminham juntos, alguns grupos, não para só na oração ali, que já é bastante, mas não para só na oração, mas saem também para evangelizar, saem para levar mantimentos para pessoas carentes, saem para visitar pessoas na prisão, então veja, nós como igreja, como homens de Deus, temos que colocar na cabeça, eu não nasci para ser sozinho, para estar sozinho, eu nasci para caminhar junto, eu nasci para ter comunhão, o homem necessita dessa comunhão com Deus, e a igreja nos ajuda a ter essa comunhão, a comunhão com Deus, ela é uma relação íntima, pessoal com o Criador, é um relacionamento que nos permite conhecer a Deus e ser conhecidos por Ele, você pode dizer que você conhece a Deus? na sua pequenez, na sua vivência de fé, naquilo que você vive no pouco, lá na tua paróquia, servindo a Deus, você pode falar, eu conheço o meu Deus, e você também pode dizer que Ele te conhece, eu acho que está mais provável que Ele nos conheça, que muitas vezes nós não conhecemos a Deus, mas nós precisamos nos aprofundar, quem vai nos ajudar nesse conhecimento de Deus? A comunhão, a comunhão que Deus espera de nós, Ele espera de nós como Pai, eu por exemplo, estou lá no Paraguai, eu volto e meia tenho que ligar para o meu pai e perguntar, e aí pai, como é que estão as coisas? Ele fala, está daquele jeito, está daquele jeito, aí eu começo a entrar naquele jeito para saber qual é o jeito, porque está daquele jeito tem duas formas de ser, pode estar bom ou pode estar ruim, então a gente começa a trilhar ali um diálogo, traçar um diálogo para eu saber aquilo que Ele está vivendo como meu pai, como referencial de homem para mim, para eu ter essa comunhão, porque eu estou distante e se eu não ligar, se eu me deixar tomar pelas atividades do dia a dia, pela missão, eu coloco tudo isso na cabeça e esqueço minha família, e não é isso que eu aprendi na igreja, então essa intimidade, essa relação, esse relacionamento precisa 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 cultivo, precisa, precisa de esforço, muitas vezes eu chego em casa e eles estão aqui, podem dizer, mas eu chego em casa cansado, numa noite de domingo, depois de uma missão, eu falo, eu tenho que ligar para minha mãe e meu pai, tenho que falar com eles, para saber como que está, a saúde, longe, estou longe, mas não esqueci que eu tenho pai e mãe, às vezes minha mãe que é mais assim, esqueceu que tem mãe, não esqueço não, não esqueço, sempre estou com ela no meu coração, e esse caminho de comunhão é trilhado através dos instrumentos que o próprio Deus nos dá, por exemplo, na canção nova, nós temos uma espiritualidade que é vivida, todos os dias, cada consagrado é chamado a adorar a Deus, a fazer o seu estudo bíblico, a confessar-se quando necessário, a rezar o seu rosário, entendeu? Então, são meios que nós assim mesmo chamamos dentro da comunidade canção nova, são meios que nos levam a essa comunhão, e como você tem cultivado isso na sua vida? Uma das formas é o terço dos homens, é esse terço que te ajuda nessa comunhão com Deus, através da Virgem Maria, Maria, veja que Deus sempre utiliza dos meios aí também, porque ele a todo momento, ele é esse Deus que quer estar com você, ele é esse Deus, não é um Deus distante, não queria revelar minha idade aqui, mas eu tenho 43 anos, os que são mais ou menos dessa faixa etária e às vezes até mais vão lembrar-se na sua época de infância e uma pessoa que tinha uma influência muito forte sobre as crianças dizia, o cara lá de cima, já sabem que eu estou falando, o cara lá de cima, quem é o cara lá de cima? Quem é esse cara lá de cima? Não, Deus não é o cara lá de cima, Deus é essa pessoa próxima, porque quando eu falo assim, o cara lá de cima, pode ter o sentido de uma intimidade, mas quando eu trato a pessoa cara, ainda mais lá de cima, está muito distante, é um Deus longe de mim, é um Deus que é inalcançável, eu já escutei de pessoas, Deus é muito grande, Deus não tem tempo para mim, não, eu falo assim para a pessoa, na época que eu fiquei aqui no Santo Terço, mais ou menos uns dez anos, trabalhando no Terço Mariano aqui da Canção Nova, e por um período, eu fui também esse representante do Terço dos Homens aí, todas as terças-feiras, e às vezes as pessoas vinham para mim e falavam alguma coisa, eu falava, reza, pede a Deus, aí a pessoa mesmo, ela se contradiz, porque ela está ali rezando o Terço, mas ela diz assim, não, Deus tem muita coisa, Deus tem muita coisa para fazer, eu não vou ocupar ele das minhas preocupações, gente, isso é sinal de que não está em comunhão com Deus, porque um Deus atento, que nos ama, ele não vai não querer se ocupar das tuas preocupações, das tuas situações de vida, que muitas vezes nos atormentam e só ele, só ele, gente, diante da realidade que nós vivemos nesses últimos três, quatro anos, só por Deus nós estamos aqui, quem passou aí pela prova do Covid, foi entubado, levanta a mão, tem alguém aqui? Ou ficou mal mesmo? olha lá, um aqui, outro ali, outro aqui, né? Então, veja, as provas que nós estamos passando nesse tempo, leis que querem ser aprovadas, que vão contra os valores cristãos, se nós não cultivarmos, grava bem isso que eu vou te falar, se você, se eu, se nós não cultivarmos um relacionamento de comunhão com Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai cair, mais cedo ou mais tarde, você vai cair, não é um agoro aqui, não, não estou te desejando mal nenhum, é a realidade, é a causa e o efeito, então, essa necessidade que o homem tem dessa comunhão, de trilhar esse caminho de comunhão com Deus, é constante, é constante, e eu já quero que você aplauda essa pessoa do seu lado aí, por quê? Uma, porque ela está dormindo, que a minha voz dá sono, né? e outra, porque ela está aqui na canção nova, trilhando esse caminho, trilhando com você, hoje nós estamos vivendo essa sinodalidade da igreja aqui, todos juntos, caminhando juntos, rumo ao céu, rumo a nossa salvação, eu vou pegar aqui, e você que tem a bíblia, primeiro eu queria saber quem tem celular aí? Todo mundo, né? Tem medo de levantar a mão, né? Já sabe para onde vai a conversa, né? E quem trouxe a bíblia? Olha aí, está vendo? Então, nisso também nós precisamos evoluir, não é de repente você sair aí com a sua bíblia ensuvacada, colocar debaixo do sovaco e vamos caminhar, né? Não, mas é você ter a palavra de Deus para um momento como esse. Você não vai, de repente, utilizar a bíblia em todos os momentos aí do seu dia, mas, num momento como esse, eu vou levar minha bíblia, num retiro da igreja, vou levar minha bíblia, entendeu? Por quê? Porque nós utilizamos, né? Então, quero convidar você, que tem a bíblia, a pegar aí, a passagem de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. João 17, 20 e 21. Olha só, Jesus estava ali fazendo uma oração ao Pai, estava rezando, e presta atenção em cada palavra que eu vou ler aqui agora, e você pode acompanhar, não rogo somente por eles, eles quem? De quem Jesus está falando? Do povo que estava seguindo ele ali, os discípulos, aqueles que estavam sendo formados por ele, né? Na caminhada, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, Jesus já pensava em você, Jesus já pensava em você, abençoado e abençoada, diz aí para a pessoa que está do seu lado, Jesus já pensava em você, olha só, por quê? Porque ele não rezou só para aqueles que estavam ali, não, ele podia muito bem, né? Limitar ali a oração e falar assim, eu estou rezando aqui por esses que estão aqui, esse grupo que eu formei, que está caminhando comigo, não, ele quis incluir você na oração, olha que coisa chique, olha como você é importante para Deus, e aí ele continua a oração, para que todos sejam um, assim como tu pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste, que linda oração minha gente, que linda oração de Jesus dizendo, para que que ele pedia para Deus pai, para que todos sejam um, assim como tu pai estás em mim, Jesus já tinha essa comunhão, ele é Deus, ele tem a comunhão com o pai e por isso ele faz essa oração para nós, pedindo que também nós sejamos um, e que sejamos um de tal forma que ele diz assim, para que todos sejam um, assim como tu pai estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste olha só o mundo só vai crer que Jesus é o enviado do pai quando nós formos um com ele entende a tua missão que não é qualquer coisa não é uma tarefa fácil mas também não é algo que você tem que fazer assim de qualquer jeito empurrar com a barriga não é tua missão se você não é um com o pai se você não se relaciona com Deus se você não tem essa relação com o próximo com a igreja se você não é uma pessoa sinodal que não quer caminhar junto você atrapalha essa missão aqui para que o mundo creia que tu me enviaste então tem alguém na tua casa que olha para tua vida e às vezes fala assim esse aí vai na igreja mas não sei quem ele está servindo às vezes tem né porque o nosso testemunho ainda não está regularizado vamos dizer o nosso testemunho ainda não convence como a gente escuta dizer né que os testemunhos os testemunhos arrastam os testemunhos arrastam eu gostei muito eu nunca tinha não é que eu nunca tinha eu não não me recordava do do diácono pregando né eu acho que a gente teve em algum momento aqui em algum acampamento mas eu não me recordava e eu gostei muito porque o diácono falou justamente diretamente para homem por que que eu digo que ele falou para homem porque o homem precisa do concreto o homem precisa tocar nas experiências a mulher né também aí é acaba sendo atingida alcançada mas o homem é muito razão e às vezes se você vai falar alguma coisinha assim não fala comigo direto eu tenho que entender eu sou homem então venha direto a falar comigo e o diácono foi trazendo exemplos de conversão de mudança de vida exemplos próprios ali da vida dele né isso impressiona isso impacta isso nos traz a essa comunhão com Deus principalmente os homens porque nós precisamos tocar no concreto nós precisamos entender a mensagem para não ficar vagando e isso não cai no meu coração fica só ali ó na razão então dessa forma nós vamos entendendo que é vontade de Deus é vontade de nosso Senhor Jesus Cristo é vontade da Virgem Maria que eu preciso ter uma comunhão com Deus eu preciso caminhar nessa comunhão eu preciso evoluir olha é eu estou rezando um terço todas as os grupos aí que se reúnem né durante a semana todas as terças-feiras eu me reúno para rezar o terço meu irmão não para só na terça-feira não não para só na terça-feira a tua comunhão é diária Deus quer falar contigo através do rosário se você fica ali na tua conveniência num dia só ali você se reúne ali você é de Deus e nos outros dias o que que acontece vou pegar um exemplo aqui se você toma banho com esse sol que está aqui hoje você só vai tomar outro banho na outra semana e aí será que você está cheirando bem será que o perfume já não venceu eu preciso renovar esse perfume todos os dias eu como homem de Deus e presta atenção homens de Deus nós somos autoridade na casa assim a gente escuta não é aqui subestimando as mulheres porque elas tem a sua parte o Sandro falava sobre isso ontem elas tem a sua parte um completo outro mas você homem de Deus é a autoridade espiritual da tua casa você tem essa autoridade espiritual a mulher reza mais você também tem que rezar com força com poder pedindo por exemplo ah meu filho está nas drogas rapaz começa a rezar começa a interceder eu sei que você já está fazendo isso mas com mais força todos os dias não é uma vez ao dia se não assim como quando nós tomamos banho uma vez na semana depois o perfume vence assim também a sua alma que vai aí ó se sujando com tantas coisas que esse mundo oferece hoje o cristão que vive nessa terra é um verdadeiro combatente na oração tem que ser um verdadeiro combatente tem que ser ah mas eu não tenho tempo qual é a prioridade da tua vida é rezar por aquele filho que está se perdendo é rezar pelo teu casamento que está se acabando ou é sentar na mesa do teu trabalho né que também é digno não estou dizendo aqui para você não trabalhar e só rezar né mas qual é a prioridade muitas vezes o dinheiro não vai salvar tua família muitas vezes os bens materiais não vai salvar a sua vida não vai salvar a sua família pode até ajudar e ajuda né por exemplo o projeto da Em Minhas Almas aqui você tem ideia de como é sustentar uma obra dessa transmitir para o povo de casa cada câmera dessa aqui ó eu fiquei impressionado quando eu soube é o valor de um carro zero entendeu por isso a canção nova também é sustentada pelo dinheiro pela doação das pessoas então a oração é essencial é a prioridade eu tenho os irmãos né missionários lá no Paraguai e é lindo de ver que alguns deles já tem o hábito de levantar-se de manhã lá eles tem o costume de tomar o mate o tererê né Diego então de manhã o casal vai tomar o mate o tererê deles e eles já estão com o tercinho ali ó rezando esses hábitos cultivam a minha comunhão com Deus eu já saio para o trabalho armado né o povo o povo que vem a gente falando armado 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 você não é cristão não daqui a pouco sai uma briga aí no meio do acampamento do terço dos homens está todo mundo armado vai ficar o negócio vai ficar feio né mas a arma que eu estou dizendo está aí ó na tua mão levanta aí a tua arma a tua arma eu não lembro do nome do santo mas tem um santo que diz assim um cristão sem o terço é um cristão sem arma é um soldado sem arma é um soldado então essa relação com Deus vai cultivar todos esses bens se eu não tenho comunhão com Deus eu posso cair em um dos ismos deste mundo hoje a gente vê tantos ismos né o secularismo o ateísmo você vê que tem uma agora uma faixa de idade que a molecada já está falando eu sou ateu esses dias eu escutei uma história do de uma pessoa dizendo para mim a minha decepção foi quando meu filho chegou e falou para mim eu decidi ser ateu e é uma pessoa da igreja então eles já estão sendo tomados e cada vez mais vai se tornar difícil a gente já está comprovando não precisa que chover no molhado né cada vez mais vai se tornar difícil por quê porque antes o mundo queria atacar os adultos né então o que que ele punha na mão dos homens aí revista pornográfica né aqueles VHS de filme pornográfico isso nas mãos dos homens né depois aí começou a atacar os adolescentes com músicas com tantas coisas que a gente vê tanta nojeira nesse mundo né e agora onde eles estão chegando ó eu tenho a Valentina que está para fazer sete anos tem ali ó a Ágata que tem quatro minha sobrinha o Henrique tem dez tem três é vai fazer quatro agora daqui a alguns dias eles são o foco agora por quê porque o mundo entendeu bom eu estou esperando muito para destruir estou atacando aqui ó o topo da pirâmide eu tenho que atacar é a base entendeu aí o que que a gente vê tantas aberrações oferecidas para as nossas crianças ao ponto de crianças estarem pensando em suicídio imagina gente imagina eu com minha esposa pregamos um retiro de casal aqui quando estávamos no Brasil ainda e um pai que era um dos organizadores do encontro ele chorou comigo eu na verdade eu chorei com ele porque o homem começou a falar caminho na igreja e tudo mais e de repente esse homem desabou a chorar eu não sabia o que fazia porque a mulher estava ali firme o cara desabou eu falei vixi e agora aí eu chorei junto mas ele me contando a história do filho dele coroinha na igreja servindo na igreja e de repente o moleque de 10 anos fala para para eles que quer se matar gente o que que está acontecendo falta de comunhão com Deus por quê porque o mundo vai entrando no Paraguai a gente diz que o inimigo ele quer meter la cola la cola é o rabo de satanás nas nossas vidas e ele vai assim ó com uma serpente entrando né se moldando ao ambiente e ele não tem pressa não viu ele não tem pressa ele quer ver as nossas famílias destruídas então cuidado para você não cair nesses ismos da vida secularismo ateísmo relativismo ah faz de qualquer jeito é assim mesmo não tudo eu tenho a minha verdade tudo se tornou relativo eu trabalho com as verdades que são minhas eu construí minha verdade né parece eu trabalhei também com manutenção de computador então tinha vezes que a pessoa falava assim eu preciso fazer um upgrade na minha máquina o que é um upgrade é transformar ali a sua máquina numa máquina mais potente trocar memória trocar o hd da máquina o processador talvez a placa mãe e ali eu vou moldando da forma que eu quero né as vezes a gente vive assim vou moldando a fé ao meu modo não gente é burrice já foi mostrado como se vive a fé Deus já instituiu homem mulher Deus já deu tudo pronto para nós e falou assim vivam tenham vida e vida em abundância e você está se contentando com a sua vida muitas vezes nós né aqui eu me incluo nós nos contentamos com uma vida medíocre medíocre imagine você nasceu para ser águia que voa que tem uma visão a longo alcance e você está andando neste mundo como uma galinha que enxerga ali o milinho a quirela no solo pertinho né você está comendo quirela não Deus quer muito mais para você Deus tem muito mais para você como eu posso alcançar essa comunhão com Deus né eu estou levantando aqui a questão mas eu quero também te dar os caminhos quero te ajudar na oração na meditação da palavra de Deus nos sacramentos da igreja como é lindo ver como quando uma pessoa por exemplo não casada na igreja se acerca de um sacerdote se aproxima e fala eu quero me casar eu quero trazer a bênção para minha casa para minha família talvez você tenha um impedimento né mas busque faça a sua parte Deus faz o resto porque ele quer essa comunhão ele é o primeiro interessado não viu o que Jesus rezou eu falei aqui para você ele é o primeiro interessado a oração de Jesus foi feita quando você não existia ele é o primeiro interessado eu preciso viver a submissão a Deus e a oração do santo terço meus irmãos o desafio hoje é esse ter essa comunhão e eu estou te dando os meios que talvez você já saiba mas como diz o ditado água mole em pedra dura a gente precisa escutar reescutar né você vai na missa todos os dias às vezes você escuta a mesma palavra mas por repetição o evangelho vai entrando na minha vida e vai transformando todo o meu ser assim também hoje nós estamos reescutando muito daquilo que nós precisamos na nossa vida a comunhão com Deus ela é permanente essa busca então agora já preparando para finalizar eu quero ler a passagem que está em João capítulo 15 versículo do 4 ao 8 isso é um tratado da comunhão que Deus deseja ter conosco e ele dá todas as dicas que você precisa escuta bem escuta bem essa passagem João 15 4 a 8 permanecei em mim e eu permanecerei em vós é uma ordem não é para você pensar aqui ele é bem claro permanecei em mim e eu permanecerei em vós é ordem quando um um soldado escuta 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 uma ordem né do seu general o que que ele faz ele abaixa a cabeça e cumpre permanecei em mim e eu permanecerei em vós e aí continuamos aqui o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecer diz em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer se alguém não permanecer em mim será lançado fora olha o perigo olha o perigo será lançado fora como o ramo ele secará e iam de juntá-lo e lançá-lo ao fogo você entende o que Jesus quer dizer aqui né fica brincando de não ter essa comunhão com Deus uma hora você vai para o fogo estou sendo um pouquinho duro aqui mas essa palavra é para mim também uma hora nós vamos para o fogo porque a gente não sabe o dia é a hora e continuando aqui será lançado ao fogo e será queimado se permanecer dizem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito nisso é glorificado meu pai para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos olha que lindo minha gente um tratado de comunhão ele está dizendo ô bênção permanece em mim não fica fora de mim não você não pode fazer nada sem mim às vezes nós somos coordenador de alguma coisa na paróquia no terço dos homens a gente acha que está abafando não permanece em Deus não para você ver vai ser queimado é o que está dizendo aqui não sou eu não permanece e olha que linda a promessa porque nós também gostamos de promessa todo mundo gosta promessa ainda de quem vai cumprir que a gente sabe que Deus cumpre é promessa diz assim se permanecer diz em mim e minhas palavras permanecerem em vós pedireis tudo tudo e tudo é como diz padre Jonas tudo é tudo entendeu o que quiseres e vos será feito essa é a graça de Deus para nós meus irmãos a graça que o senhor quer nos dar os benefícios que eu tenho que eu trago porque eu tenho que dizer também os benefícios quando você é fichado numa empresa você quer saber se tem um bom plano de saúde se vai ganhar um bom salário então também vou te falar os benefícios que você tem com a comunhão com Deus paz interior o mundo precisa de paz com tanta gente desequilibrada tanta gente que não tem paz interior pessoas agitadas ansiosas meu Deus é tanta coisa nesse mundo a gente precisa de paz interior dormir deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade com as contas pagas com os filhos bem na escola às vezes pinta as tribulações as dificuldades mas a nossa meta é essa paz interior como que eu tenho isso esse benefício com a comunhão com Deus alegria e satisfação eu estou lá no Paraguai Diego está de prova aqui a gente somos nós somos em quatro membros do núcleo dedicação integral dois padres padre Tiago e padre Carlos e eu e Renata e além disso nossos irmãos do segundo elo que nos ajudam muito inclusive um abraço para o povo meus irmãos do Paraguai abraço irmãos bendiciones a todos nós ralamos gente ralamos ralamos muito pela evangelização lá a coisa está acontecendo graças a Deus entendeu é essa satisfação que eu sinto a alegria e satisfação de depois de um dia de chegar arrebentado em casa eu falar assim eu estou arrebentado mas estou realizado eu acho que você sente isso também não sente é um benefício de Deus para aqueles que tem comunhão com ele fortalecimento espiritual conhecimento e discernimento da vontade de Deus manifestação do espírito em nossas vidas também as decisões acertadas aquela situação que você não sabe como resolver e Deus vem e te dá a solução e aí você fala meu Deus era isso só vai ter isso quem tem comunhão com Deus não se deixará levar por falsas doutrinas ideologias malignas e vai fomentar a comunhão com o próximo e não a divisão isso são os benefícios que nós conseguimos com essa comunhão com Deus tudo isso é exemplo de Maria tudo isso é exemplo de nossa mãe ela soube com sua humildade unir o céu e a terra ó essa união que você precisa fazer ó céu e terra eu sou peregrino neste mundo e eu sou um propagador desse céu que eu busco e quero que outras pessoas busquem também experimentem ela foi um dos maiores instrumentos da comunhão com Deus com a humanidade da comunhão de Deus com a humanidade ela soube unir-se a Deus de maneira tão forte que nos trouxe a salvação é isso a exemplo de Maria você que reza o terço homem do terço você precisa ir absorvendo essas características de comunhão de sinodalidade de união você precisa ser um agente de comunhão um agente pastoral de comunhão pra saber levar o povo a Deus amém então convido você a ficar de pé e agora a gente eu quero rezar finalizando um pouquinho porque eu sei que nós estamos aqui porque nós amamos muito a Deus e nós queremos cada vez mais fecundar no nosso coração esta comunhão convido você a fechar os seus olhos e eu quero pedir aqui na minha pequenez assim como Jesus rezou eu quero pedir Senhor que eles sejam um contigo que eles cresçam que eles perseverem a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo olha que maravilha minha gente eu quero te encontrar no céu mas pra isso você precisa se dedicar a essa comunhão com Deus a esta comunhão diária essa comunhão permanente não toma banho um dia só na semana não todos os dias nós precisamos lavar a nossa alma e só nele nós vamos construir tudo o que nós necessitamos somente em ti construirei a minha casa somente em ti somente em ti colocarei minha esperança somente em ti construirei a minha casa somente em ti colocarei minha esperança pois só em ti pois só em ti minha alma achou descanso pois só em ti eu pude respirar só em ti descansa em Deus só em ti minha alma acho o descanso respira em Deus respira em Deus só em ti eu pude respirar e o meu coração deseja te encontrar como terra seca e seia pela chuva vem me saciar pois eu descobri que aqui é o meu lugar e o meu coração e o meu coração deseja te encontrar deseja te encontrar como terra seca deseja pela chuva vem me saciar pois eu descobri que aqui é meu lugar e aí o meu coração é meu coração e o meu coração que é que sou o meu coração